Fala galera, voltamos aqui para falar deste incrível projeto, chamou muito a atenção do canal Gênios, só 23BR. Como eu disse para vocês, nós estamos em muitos grupos no Telegram e a galera sempre chama a gente aí para apresentar projetos, falar de projetos. Nós gostamos muito galera, olha só, é uma cripto direcionada para o Brasil, língua portuguesa, limitada a 23 tokens apenas, lançada em 3 blockchains, a BSC, a Polygon e a Ethereum. Like neste vídeo, se inscreva no canal Gênios, ativem o sininho de notificações junto ao seu celular, assina o nosso próximo conteúdo só 23, você já recebe em seu celular uma notificação para acompanhar tudo do canal Gênios em primeira mão. Vejam aqui, como eu falei para vocês, nós estamos em muitos grupos no Telegram, né? Telegram no canal Gênios bombando aí diariamente, nós estamos analisando tudo, pesquisando para levar as informações que consideramos de altíssima relevância para vocês. Eu sempre falo aqui, galera, não fazemos aqui, tá? Nenhum tipo de recomendação, não recomendamos aí compra ou venda de nenhum ativo, cripto, token, serviço, produto ou plataforma. Nós estamos aqui para levar, como eu já disse para vocês, informações aí deste oceano imenso de criptoativos, como eu costumo chamar, eu coloquei o link deles lá do Telegram, tá? Na descrição deste vídeo, você consegue entrar lá gratuitamente para acompanhar todas as informações, tá? E por falar em informações, tem o Twitter também deles aqui, ó, com muitas informações. E eu mostrei no vídeo anterior, né, galera? Teve essa matéria aqui na BenCripto, ó. Nova cripto brasileira, só 23 e nova com oferta limitada. Conheça, pessoal, ela é voltada para mineração, tá? Tá dizendo aqui, só para vocês terem uma ideia, ó, devido ao seu modelo de mineração. Você minera através da Web3, tá? Então, bem simplificado aí este modelo de mineração. Galera, bem legal, bem diferente. E neste vídeo, eu quero mostrar um pouquinho para vocês do tutorial, tá? É bem simples, galera, ó, o site muito bem elaborado. Tem as redes sociais aqui, tá? No site oficial também. Como eu falei para vocês, ó, 23 tokens, né, 100% dos tokens disponíveis aí para mineração. Sem pré-mineração não teve, né? Então, isso é bem legal também. Aqui está os endereços, tudo certinho para vocês verem. Ó, os roadmap, né? O roadmap aí com 2023, 2024 já também. Falando, né, de todas as projeções. Mas eu quero mostrar para vocês aqui o tutorial, tá? De como está realizando. Nós vamos mostrar aqui a parte teórica, tá? Que é bem simples mesmo. Vocês veem aqui, ó, clicam em tutorial, tá? A galera está pedindo aí para passar essas informações. E nós estamos aqui passando informações, ó. Como minerar, né, só 23? O processo de geração da cripto só 23 é feito através de navegadores Web3, como eu falei, tá? Como, por exemplo, Metametric, Breve, né, Trust, Wallet, etc. E é suportado em três blockchains, galera. Ethereum, Binance, Smart Chain, né? E a Polygon, olha só. Aí está falando aqui, ó. Instale o Metamask, né? E crie sua conta. Tem um guia aqui. Mas hoje em dia, né, galera? Para você baixar o Metamask aí, não tem segredo. Então, o que está dizendo aqui? Você vai instalar o Metamask e criar a sua conta. É bem tranquilo. E aí, ó. Tenha em atenção que você só necessita de um endereço na Metamask, tá? Ele vai funcionar para todas as redes configuradas. Olha só. É que é o mesmo número ali, tá? Na Metamask. É isso que está dizendo, ó. Para a sua segurança, nunca compartilhe, né? A sua semente de carteira, né? A sua carteira ou chave privada. Não compartilhe com ninguém. Eles estão falando aqui, né? Muito legal. Tenha atenção a grupos, né? Fraudulentes que se fazem passar pelo suporte. Tem que tomar cuidado mesmo, tá, galera? Olha lá. Segundo ponto. Quando instalado o Metamask, já deve ter a rede Ethereum configurada para configurar as redes BSC e a Polygon, tá? Aí tem exemplos aqui, ó. Siga o guia. E aqui a rede Polygon, ó. Para minerar, necessita, né? Você necessita ter Ethereum, ó. Para a rede Ethereum. BNB para a rede BNB, né? A rede BSC. E Metc para a rede Polygon, tá? Para adquirir BNB, Ethereum ou Metc, basta adquirir aí em casas de câmbio, né, galera? Nas corretoras, tá? Como, por exemplo, a Binance e de seguida efetuar ali o saque para o endereço da Metamask que você criou lá em cima. Então, você vai na Binance, por exemplo, né? Adquire lá o BNB, o Ethereum e tal e manda para a Metamask. Você opta aí qual você vai adquirir. Conecte o Metamask na rede que pretende minerar e entre na página só 23, tá? Dessa mesma rede e estará pronto para começar, galera. Tem também aqui, ó, um programa de indicação, tá? Muito top. Olha só, qualquer usuário poderá usar o programa de indicação e receber, né, uma porcentagem bem top. Para isso, basta colocar o endereço ali, tá? Para mais detalhes, consulte a página de indicação de cada blockchain, onde poderá visualizar ali o seu link, tá? De indicação e visualizar ali e gerir os fundos, tá? Então, tem os links aqui que você consegue também, ó, clicar para saber mais. Então, bem simples, galera. Passei o tutorial para vocês aqui neste vídeo, tá? Projeto bem legal, vocês viram aí, né? É uma tiragem bem limitada e também voltado para mineração. Bem bacana, porque todos os tokens gerados foram colocados, né, na rede. Não ficou ali carteira dev, nada disso. Então, bem bacana. Canal Gênesis acompanhando na íntegra aí este projeto. Vamos continuar monitorando, vamos voltar com mais vídeo, ok? Like aqui, se inscreva no canal. Um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo conteúdo só 23 aqui, galera, no Canal Gênesis. Valeu!